Vocês estão me ouvindo, né, rapaziada? Dá pra pousar aqui? Bugou a minha carro, voltou? Parece que voltou agora. Voltou. Tava bugada a minha carro aqui. Já também. Você pode chegar aqui. Você pode chegar aqui. Olha o que o meu fala, olha lá, não sei se ele consegue escutar. Dá pra pousar aqui? Eles foram fechados, eles foram fechados. Dá pra pousar aqui? É. O normal vai falar, você pode chegar aqui. Pode jogar com o Neymar, aquele software aí, né? É. E tá com três Neymar no time aqui? Você tá com o Neymar também ou outro? Mano. Sim, sim. Estamos solo? Parece que sim. Não olhei, não. Só tô na frente aqui. Se tiver cara, já tá no chão já. Muito tempo. Espero que meu jogo não trave, hein? Travar vai ser foda agora. Tô gravando a 48 FPS. Qual solar que você usa o Tron? Mas ele aguenta gravar? É o Poco X3 Pro. Eu já tenho até uns gameplays no começo que não peguei ele. Tava de boa. Só que ele é bugado, Brabo. Eu tô... Num vídeo só vai escutar a tua voz, só a minha não. Ele é... Isso é por causa do aplicativo, mano. É por causa do Neymar. Como é que dá isso aqui? O Neymar é gravador. O Pepe é o Prokechervador, mas... Não usa o aplicativo que eu passei pro Brabo. Ele grava os dois. Tem que usar o mesmo aplicativo que eu uso, mas no... Mas não sei, no Xiaomi parece que esse aplicativo não funciona direito, mano. Eu tentei usar no tablet lá. Eu vou ter que ver isso aí. Eu tentei usar no tablet. Pelo menos no... Que é a mesma configuração. Passa ok. E o tablet... É a mesma configuração do seu Poco X3 aí. Passa ok. É 6GB de RAM, Snapdragon 860. Não é? Beleza. É. Não conseguiu usar. Daí... Eu usava pelo aplicativo da Xiaomi. Daí gravava o áudio da meu e da Squad. A única coisa é que o áudio da Squad ficava um pouco baixo. Eu tinha um no meu Redmi Note 8 e gravava assim de boa. Grava até hoje, mas num pouco é bugado. Acho que fizeram bugado esse negócio. Pode ser que seja da Xiaomi mesmo. Não, Xiaomi que cagou no palco dele. Se alguém achar uma Mac aí... Eu achei que tem nesse primeiro galpão aí, mano. Está dando muito mais dano, hein? O Viltron já tinha achado. A internet acaba. A internet acaba e está dando muito mais dano, né? O tempo de resposta. E o que você acha? Dá diferença mesmo colocar o aparelhinho aí, Viltron? O Viltron. O MS fake estável. Olha o Mac 10 aqui, ó. E as vezes quando ele fica subindo e descendo, brá, fica ruim pra contar o dano, né? Fica mais lento. Ficou oscilando, é. Ficou oscilando, é. Ficou oscilando. Ficou o pinga oscilando. Puta, mas também colocar... O máximo que chega é 50. Mas também colocar cabo é foda, porque daí fica o que? Fica no SB? Ó, entrega aérea já. Entrega aérea. Eu comprei o... Eu comprei um cabo grande, né? Cabo de rede normal, o Cat 6. E tem o Retro, né? Que o rotador é na sala e eu jogo no meu quarto aqui. E comprei o adaptador, que ele pega no cabo da Cat 6. E entra no nosso quarto carregador normal. Entra no USB 3. 3.0. O USB-C, o USB-C a saída. Aérea, aérea. Aérea, aérea. Aérea, aérea. E tem configurou alguma coisa ou ele já reconhece direto a internet? Reconhece direto. Reconhece direto, só tem ligar o Wi-Fi normal e colocar o cabo. Mas daí tem que ligar o Wi-Fi ainda? Não, não é o adaptador. Não, você não precisa ligar o Wi-Fi daí. Pode deixar desligado o Wi-Fi. Do celular, sim. Do celular, sim. Do celular, sim. Do celular, sim. Como que fica a conexão? Como que fica? Como que fica? O nome? Fica dois tracinhos na notificação. Não sei explicar não, mas aparece um bagulhinho aqui na notificação. Então você tá conectando a internet no celular direto pelo cabo, ó. Olha que da hora. Ele falou que fica bem melhor, mano. Eu acho que vou tentar fazer isso aqui, mano. Entrega aérea chegando. Quanto você pagou no adaptador? Eu comprei, achei no aparelhinho adaptador dele. Foi 36, parece. E o cabo eu paguei 25, no da Shopee. Cabo de 15 metros. 15? Ou é 10, sei lá. Eu esqueci. Tem no Mercado Livre, será? Tem. Acho que o Mercado Livre, sei lá. Mas o cabo é de 10 metros. Sabia quanto menor o cabo, mais rápido fica, né? Ou não? Ou perde a cada quantos metros? Você sabe, Mega? Não. É 100 metros. 100 metros que o roteador consegue mandar o sinal. 100 metros. Sem perder. Ou ele começa a perder a partir de quantos? 100 metros. Droppou, 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 droppou um, droppou um, droppou um. Calma. Droppou dois. Droppou os quatro. Deixa os cara aí, deixa sem ele. Falou, rapaziada. Deixa os cara, vambora. Ah, para. Vamos pegar drop de arma, velho. Quando nós volta. Quando nós volta, pega eles, cara. Volta com as armas. De drop. Beleza, beleza, beleza. Quem vai arriscar trocar com os caras? As vezes fica desconectando, droppou, porque o celular é bugado, velho. As vezes não é nada, fica desconectando aí. Mas no cabo não faz mais isso. Não, é no cabo mesmo, a pessoa é bugada mesmo, a gente fica desconectando, né? Ao tira, eu coloco novamente e volto ao normal Você tira o cabo e coloca de novo Aí volta ao normal, mas isso deve ser o próprio celular É, ou é o sistema, né? E não tem nenhuma configuração pra você fazer? Ele é automático, é plug in place, petone já reconhece Olha a trocação ali, mete granada lá Taca granada na fumaça aí, do lado na fumaça, lado direito Tem o cara levantando o outro Ah, mano, esse cara roubou o L Pega o L de baixo aí então, véi Não, vamos, só o L de baixo Oh, o outro matou ele Trocando o peito Entrega a área chegando Pegou ele, é vida Inimigo eliminado Cuidado 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 Traz o L aqui pra cima Quero o reformador no chão Preciso de bala 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 Eu também Tô sem lado Vambora 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 Cadê o reformador no L? Eu não peguei minha arma ainda Respeitei Respeitei Vambora 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 É dozeiro, é dozeiro Cuidado Vambora Vambora Experção no L O Vambora No Airdrop Cadê o dozeiro? Tava em cima da pedra Ninguém matou ele? eu tenho usado regresso Nao, nao, correu ول Lá em cima, lá em cima tem, lá em cima tem cara Até o dozeiro Vamos pegar o Helio, vamos pegar o Helio, esse cara é rápido hein mano Aquela hora lá em cima, ela acha ele muito rápido hein Eu acho que tá de speed esse cara aí mano Tá louco, ele no meio de nós é o DMAC Não sei não esse cara aí mano Ele usava o regresso mega, mas muito rápido tá ligado Depois que ele usava o regresso ele corria muito rápido mano Lembra que os cara falando naquele vídeo lá Às vezes o cara não coloca o negócio no máximo pra dar aquele super corrida Corre como se tivesse com, toda hora com o corredor ligado Já dá puta vantagem mano Olha os cara aí embaixo aí ó O que o reformador não tá roxinho né mano Não, mas nem pegou o roxinho Mas tá lento, eu peguei, peguei no cara que nós matou lá Melhor falar que ele então, um FHJ já era É, pô, pitou pula Olha o padrão aí na partida O que? O flandeiro usava hack, bravo, o clandinho desse cara aí Ah, então usa ainda, como que é o nome dele? Provavelmente ele é um hack da verde Como é o nome? Revive, revive, revive Eu não entendi o tronco É, pê, é pê Não sei lá como é que é o nome O nome que o cara é padrinho aí, olha aí Padrinho? Tô vendo, tir Sim, sim O flandeiro usava hack, foi pra dentro competitivo Ah, você acha que não usa no... aqui? Aí, matando em geral Matou dois de uma vez de doze É Tiro do cara, vai matar dois Com um tiro Será que é hack? É o cara de doze lá, mano É, aquele cara que tava com speed, eu acho Conseguiu correr de nós lá Tava no meio de nós quatro Regressou três E você viu como o L levantou? Não sei se vocês repararam Você reparou a velocidade que ele conseguiu fazer o L levantar? O L é lento pra levantar No meio de uma squad? Você acha que ia conseguir levantar? Não levanta É Tenta roubar o L no meio de uma squad Quero ver se consegue Eu vi na sua live alguém Não, mas no meio Igual tava ali Correndo atrás dele Assim, ó Com o lado, ó O cara pode até roubar Mas, tipo Um desbarão, tá ligado? Mas não viu o cara O cara vem e rouba No sapatinho Mas não no meio de nós ali Ah, não Isso daí eu vi Mas tava ali no... Mas o cara mitou ali Pra acertar, gente O cara mitou Mas tava perto do... Eu tava ali perto de... Mercado Negro, eu acho Não era, no roxinho Eu lembro dessa partida aí Fiz o cara pra donar o freque aí, ó É que bala Dois em cima aí, ó Vê se não é... Três em cima Olha, ó Deve ser o clã Ó o freque, ó O freque tá matando todo mundo O freque aí O que é isso que eu falo? Os hacks, eles não tem isso aqui, ó De ficar na estratégia Pegando posição Viu? Eles só vão pra cima e matam, velho Eles só sabem onde tá os caras lá, ó Tá matando todo mundo, ó Vamos tentar pegar refregue Nesses caras, mano Ó, matando todo mundo Olha aí Pega refregue aí, ó Dropa nesses caras aí, ó Atacando os inimigos Atacando os inimigos Ah, o padrinho foi Rackão morreu Quem matou? Quem matou o padrinho? Rackão E aí, Rackão? De hack morrer, né, irmão? Se fosse você, eu desinstalava, mano Fica no cover Fica no cover Esse quadro dele tá viva, Mega Vamos marcar tag aqui, ó Vamos marcar tag aqui, ó Ele tava solo, bravo, hein? Jogador solo Não, tem outro fio, hein? Tem outro fio Não tá solo, não Não tá solo, não É, parece que não deu pra ele, não, hein? Aqui não ganhou a partida Aqui que não ganhou a partida anterior É Ó, tiro de centro aqui, ó Segue eu aqui, ó Tem, tem avião ainda Tem avião ainda? Esse aqui é o último voo Tem um último ainda Tem um último ainda Então vou marcar essa tag aqui, mano 12 segundos Então vou marcar essa tag aqui Não vai chamar, não Drona embaixo Tá morrido Olha o dame do cara, dele Levanta aí, Leober Foco! Olha lá! Olha lá! Levanta aí, Leober Pelo amor de Deus, mano Essa moça tava virada pra vocês Eu vi Ela virou pra mim e deletou, mano Vai, buti vira e puf, deleta Tá no cover, Mega? Ela tava mirada em vocês Ela virou pra mim assim, ó Tem cara aqui É a Pure Brand aí, ó Ó, você levanta e corre, mano Ó, o Elber, matou a racona Ah, vai tomar no... Mano Aí, atrás de você aí, ó Oi! Aqui é o Bravo Codimobili Mentira, velho Eu tava com o Sniper na cabeça dela assim, ó O Bravo Codimobili Ela tava carregada, mirada pra vocês Do nada virou pra minha mira assim, ó Deventou Esse que era o hackão que eu falei, ó Esse que era o hackão que eu falei, ó Esse aqui também tava de hack, ó Tava na esquadra desses caras, eu acho, ó Esse cara aqui, ó Que tava de regresso, ó E rápido demais E aí, o que que vocês falam, mano? De jogar de hack e morrer, velho? Vocês não têm vergonha, não? Desestala o jogo aí, irmão Ele tá respondendo? Não Ah, você acha que o cara vai responder? O cara vai ficar com uma vergonha tremenda Sei que a Brenda amamou Você matou ela como, do Mac? A Mac tá cabulosa, velho Então chegou perto, deleta, não deleta Chegou perto, filho Hum, perigoso So, preta Deve ficar com papis Você vai deitar lá na cadeira? Ah, Sofia, pretinha Que escadeirona gostosa essa, hein, senhor Fica deitado Tem um kill brabo Eu tô fraco de kill hoje, velho All ever, filho MVP MVP Ah, achei que eu abertei esse MVP Quase